A mudança de radical da vencedora da Eurovisão apanhou todos de surpresa. Esta mudança vem definir mais fortemente a marca que quer deixar na população de todo o mundo. Conchita Wurst, de 29 anos, é conhecido por ter vencido o Festival Eurovisão em 2014, que se realizou na Áustria. Leia também, drama vencedor da Eurovisão revela que tem HIV. Desde a sua vitória aqui, Thomas Neuwirth, nome verdadeiro do artista, tem vivido numa vida de espetáculo assumindo-se como drag queen. Em abril deste ano o nome de Conchita Wurst voltou a ser falado quando esta decidiu revelar a todos os seus fãs que era ser opositivo, após ter recebido várias ameaças por parte do ex-namorado. Conchita não se deixou afetar pela doença e vem agora surpreender com um novo visual que apanhou tudo, e todos de surpresa. Espreite ainda, após anunciar a, abre aspas, M-O-R-T-E, fecha aspas, abre aspas, mulher barbuda, fecha aspas, está irreconhecível. Dos longos cabelos pretos, a vencedora da Eurovisão surge agora com cabelos loiros e com barba a condizer. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, vertebrarem. Viola, viola, viola. Viola, viola, viola. Viola, viola.